Como vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa do municipalismo, nós temos feito um trabalho em conjunto com a Confederação Nacional dos Municípios que eu quero parabenizar. Toda a diretoria, através do Aroldi, o presidente, principalmente também toda a assessoria que tem facilitado o nosso trabalho. Aquilo que votamos, por exemplo, na PEC 98 do Senado, muito daquilo que foi modificado foi um trabalho da assessoria nos levando a sugestões, apresentando as emendas. Então, o nosso trabalho, ele só dá resultado quando a gente tem a participação, principalmente de quem vive. E aqui é o exemplo, a presença dos prefeitos de todo o Brasil aqui, mostrando que a pauta municipalista, ela tem que deixar de ser apenas uma fala, mas tem que ser a verdade. E a verdade é mais recurso na ponta, perto do prefeito, junto à população, onde tem mais facilidade de fiscalizar. Então, estamos avançando e tenho certeza que com essa coesão, com essa união, vamos avançar muito mais e fazer com que o cidadão que paga o imposto, ele tenha de volta o serviço prestado de qualidade. Uma melhor escola, melhores estradas, mais segurança. E quem tem mais possibilidade de atender o cidadão é o município, é o prefeito, é o vereador que está junto com ele no dia a dia.